Em Goiás, a Federação tem como palavra-chave para 2014 prudência e percepção. Em 2013, apesar de todas as dificuldades enfrentadas, o ano foi avaliado como positivo. A Federação da Agricultura está em Goiás há mais de 60 anos. Ao nosso lado o presidente José Mário Schreiner e nós vamos conversar um pouquinho sobre o ano de 2013. Qual a avaliação que podemos fazer agora que já estamos quase no fim desse período? 2013 foi um ano que nós consideramos o ano da consolidação. Nós vimos um crescimento bastante grande, o setor agropecuário dando demonstrações de sua força, de sua pujança, de tudo aquilo que ele pode gerar. E nós conseguimos chegar ao intento. É claro que no meio do caminho tivemos alguns percalços. Enfrentamos problemas fitossanitários, enfrentamos problemas da macroeconomia, uma retomada do processo inflacionário, um PIB pífio no Brasil, que de uma certa forma inibiu um pouco os resultados de 2013. Mas eu diria que dentro de toda a perspectiva e de tudo aquilo que a gente imaginava para 2013, nós conseguimos consolidar. É claro que um certo conservadorismo. Agricultura, nós tivemos uma pequena queda nos preços do milho, nos preços da soja. Na pecuária, bastante conservador também, com preços estáveis. É bom ressaltarmos que nós tivemos aumento de custos de produção bastante expressivos nesse período. A pecuária chegando a 20%. A agricultura também tendo números bastante grandes no seu custo da produção. O que diretamente ele tira a margem de rentabilidade do setor produtivo rural goiano como um todo. Toda essa logística, nós podemos dizer que ela pode refletir nos preços da comercialização em 2014? Sem dúvida nenhuma. É um ponto, um gargalo, é um desafio que nós vamos continuar enfrentando em 2014. As questões macroeconômicas são bastante preocupantes. Um crescimento de PIB menor, um crescimento de PIB ainda bastante tímido, pífio, para o tamanho do Brasil, nos leva a ter essa cautela bastante grande em 2014. Eu diria que as pedras estão aí, o planejamento foi feito, a safra foi plantada, está sendo concluída. A pecuária deve apresentar um pequeno crescimento, a área da agricultura também deve apresentar um pequeno crescimento de 2,8% a 3%. A produção deve crescer em torno de 3%. Nós temos que ficar observando a questão fitossanitária de novos problemas, como por exemplo a lagarta ricoverta armígera, que está aí sendo tão discutida e causando uma preocupação bastante grande por parte dos produtores. Mas a palavra prudência seria bastante grande no ano que vem. Agora, nós temos um outro fator, que é da percepção, de estarmos ligados e sintonizados na questão mundial. Isso é importante. Por que eu digo isso? Nós assistimos agora, há poucos dias, um anúncio de reformas profundas na China. Algo que poucos imaginavam que foram anunciadas lá, de uma reforma bastante grande. Nós temos que ficar atentos a esse movimento, porque ele pode abrir aí uma perspectiva bastante grande para o Brasil. E eu tenho a percepção, tenho a convicção de que a China, além dela ser hoje uma grande importadora de commodities, por exemplo, como de soja, agora foi negociado também a possibilidade da importação de milho, abrindo-se uma janela de exportação de até 10 milhões de toneladas de milho para aquele país. Mas, de amanhã, depois, nós estarmos também exportando para a China e para outros mercados quantidades maciças de carne. Além de exportarmos soja, milho, abre-se aí uma janela bastante grande para esse modelo exportador de produtos com o maior valor agregado, que é muito bem-vindo para o Brasil e para o estado de Goiás. Hoje, nós estamos produzindo mais de 18 milhões de toneladas, um rebanho bovino crescente, de alta qualidade, agroindústrias modernas, criação de frango chegando com muita força, de suínos, de outras culturas. O Goiás tem uma potencialidade enorme e nós podemos desenvolver ainda mais. Agora, o que nós temos que buscar efetivamente é para que nós possamos tirar os 80% de produtores que produzem muito pouco, pouco, quase nada, absolutamente nada, tirarmos eles desses níveis e colocarmos eles a fazer com que eles possam estar produzindo riquezas. Então, essa é a nossa expectativa, é um desafio enorme para 2014, para os anos subsequentes, para que nós possamos estar inserindo esses produtores, para que eles possam, além de melhorar de vida, possa estar ajudando a aumentar as riquezas do nosso estado.